Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, beijos! Olá, olá! Hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como furar um bojo, né? Furar assim, gente, pra deixar assim, ó. E eu... Eu tava... Querendo fazer assim já há bastante tempo. O biquíni, né? O cropped. Só que aí ficava procurando... Aqueles alicateszinhos, né? O acessório de... O acessório pra poder... Furar. E aí, fui no armarinho. Aí a moça falou que o pessoal tava reclamando. Que o perfurador tava muito duro, né? Pra poder... Fazer o furinho. E aí saí procurando em matéria de construção. Em vários lugares que ele não tava encontrando. Aí eu tava com a agulha em casa, ó... Uma agulha... Uma agulha... De crochê mesmo. Que... Minha cabeleireira me deu. A agulha. Pra mim comprar uma pra ela. Uma nova, né? Uma nova. Porque a dela tinha quebrado. Porque ela é cabeleireira... E ela faz luzes no cabelo, né? Então, ela usa agulha de crochê. Todos os cabeleireiros usam... Geralmente usa agulha de crochê pra puxar o cabelo. Aí eu falo disso. Minha agulha quebrou. Tem como você comprar um... Uma pra mim? Né? Aqui perto do meu estabelecimento. Vende. E também como eu faço crochê. Ela falou assim. Você sempre vai comprar. Quando você for comprar a linha. Comprar... Uma ou outra agulha. Você compra pra mim. Aí ela me deu, né? Pra me ver a numeração. Tá vendo que não... Tá sem ponto, ó. Tá sem ponto nenhum. E é assim, né? Sabe qual a numeração? Dessa agulha? A numeração dessa agulha é... Tem um 5 na frente. Ó. 5.0,75 milímetros. E é da corrente, gente. Então, ó. Como é que ela ficou lisa? Tá vendo? Não tem ponta. E... O que que acontece? Eu fui e peguei e falei. Gente, eu vou furar meu bolso. É com isso aqui. É com essa agulha. Então, olha aqui no que que deu. Olha, ó. Maravilha pra furar bolso. Tem que correr melhor. E eu tenho uma agulha até mais fina aqui, ó. Ela é... Na verdade, ela não parece ser tão fina. Pela numeração, ó. Que é 12.0,60 milímetros. Né? 0,60 milímetros. Ela é... Sim, porque a outra é 0,75. E essa é 0,60. Então, ela é mais fina, sim. Ó. Então, se você estiver mais fina ainda, é melhor ainda, gente. Pra entrar... Coisar num bojo, é melhor ainda. Então, o que que vocês fazem? Pega um alicate ou uma faca, pega a agulha e tira, gente. A pontinha. Tá vendo? Essa aqui tem uma pontinha de nada. Muito difícil pra ver, né? É a 0,60. Ela tem uma pontinha. Então, você pega uma faca, uma tesoura ou um alicate, tira essa pontinha. Porque na hora que a gente for furar, se tiver pontinha, vai enganchar. E quanto mais fina for aqui, ó, melhor. Tá bom? Então, a minha que eu vou usar, que eu já como eu tenho essa daqui, eu não vou quebrar outra, né? Então, aqui, ó. Vamos pegar o bojo, ó. O tamanho que você precisar. E vamos estar furando ele. É que eu cortei, né? Fiz a... Cortei esse pedacinho que fica aqui. Porque esse aqui, acho que eu cortei muito em cima. Aí, você vai ver, gente, ó. Não pode ser nem muito perto, ó. Não pode ser muito longe daqui. Aqui, eu acabei fazendo um pouco longe. Não pode ser muito longe, nem muito perto. E aqui, um do outro. Não pode ser também muito longe, nem muito perto. Esse daqui, eu fiz com a linha Charme. Já esse, eu fiz com... Com a outra linha mais fina. Tipo, o Anne. Esqueci o nome dessa linha agora. Uma delícia essa linha, gente. Essa daqui, eu já fiz... Eu fiz o bojo. Junto com... Com isso aqui. Com a bordazinha. Tá vendo? Que a linha é mais fina e já dá pra fazer. Agora, esse como eu fiz com Charme. Primeiro eu fiz... Tá vendo? Depois, ó. Primeiro eu fiz... Depois eu... Depois eu vim fazendo o desenho e coloquei aqui em cima. Então, depende da linha que você for usar. Pra fazer... Né? Se for a linha mais grossa, é melhor fazer assim, ó. Agora, se for a linha mais fina... E a agulha também... Porque não tem problema, a agulha... Eu usei a agulha número 2 pra poder fazer... Esse barrado. Vamos dizer o barrado. Esqueci o nome desse ponto, gente. Que a gente faz no pano de prato, né? Então... E aqui já foi 2,5. Né? Então, se eu uso uma menor aqui... E... Uma maior aqui. No bojo. Então, vamos lá, ó. Começar daqui mesmo. Ó. Aqui... Seria assim, né? Então, ó. Ó. Nem muito perto, nem muito longe. Você vai furando. E pode passar, gente. A agulha todinha. Porque na hora que você for... Na hora que você for botar a agulha... Se a agulha for grossa... Mais grossinha... Entra com facilidade. Então, você vai furando. Esse bojo é um pouco... Molinho. Mas, ó. Vai furando. Faz pra... Atravessar lá do outro lado a agulha. Então, quanto mais a agulha for menor... For mais fina, melhor ainda. E aí, você vai furando, ó. E vai passando toda a agulha. Porque se você passar toda a agulha... Independente da espessura... Vai entrar aqui com facilidade a agulha, né? Aí, ó. Aí, ó. Por exemplo. Se tiver com... Assim... Um pouco do... Da perna. Você vai fazendo assim, ó. É porque aqui é a posição muito ruim. Mas, se tiver... Na perna. Cuidado, né? Dá um espaço... Pra agulha não ficar... Embaixo da perna. E vai fazendo assim, ó. Ó. Gente, é muito fácil. Claro que dá um trabalhinho, né? Que você tem que... Enfiar a agulha. Depois. Se for uma linha mais grossa. Fazer todo esse processo. E depois... Fazer essa parte, né? Você faz essa parte gruda. Se for uma... Uma mais fina. Você já pode ir direto. Dá um trabalhinho. Normal. E você faz por toda a peça. Não faz... Muito distante, não. Porque na hora de... De mindar. Né? É... Pode ficar... Ruim. Ó o outro lado, como é que fica. Tá vendo? E... Vai com cuidado, ó. Pra, tipo, não rasgar. Esse bojo aqui é um bojo muito bom, gente. Se for um bojo... Muito fraquinho. Vai... Vai... Passar aqui do outro lado. Aí quando estiver perto, ó. Faz um bem... No meiozinho. Ó. Pra quando a gente for fazer o desenho, ficar direitinho. E aí você vai fazendo, ó. Não precisa ser... Pintar tudo pra... Pintar tudo pra depois... Riscar tudo, né? Pros pontos ficarem certinho. Porque fica, gente. É só você... Colocar... Um... Perto do outro. Não tão perto... E também... Nem muito longe. Nem muito perto daqui. E nem muito longe daqui. E nem muito perto, nem muito longe de um... De um furinho pro outro. Ó. Tá vendo? Que é o bojo aí. Porque senão rasga na hora que você for... Colocar a linha. Não sei se... Se já tem isso no YouTube, gente. Eu confesso pra vocês que eu não assisti. Ou todos que eu assisti. Ou era com... Agulha de trapeceiro. Pra poder... Fazer isso aqui. Ou... Com... Aquele material, né? O perfurador. Porque aqui rodei, rodei. Não encontrei. O que tinha... Era do jeito que... Era da mesma marca. Que é o que... Vendia no armarinho lá no centro, né? Da cidade. E o pessoal... A moça falou assim, olha. Se eu fosse você, eu não comprava não. Porque o pessoal tá comprando na minha mão aqui. Comprando aqui no armarinho. Estão reclamando. Porque é muito duro pra você... Pra você... Apertar. Dá muito trabalho. Afinal, eu não quero não. E procurei, procurei. E acabou que... Encontrei a solução. Eu falei, gente? Eu vou furar o meu bojo com isso aqui mesmo. E não é que deu certo, gente? Aí, pronto. Agora, não quero saber de outra coisa. Mas é aquela coisa. Tem que furar um por um. Né? Furar um por um. Então, ó. Furei todo o meu bojo. Tá vendo, gente? Praticamente, é um espaço, né? Entre... Aqui, o final da agulha, ó. É esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Deve ser coisa de um centímetro. É um centímetro de um... Um pontinho e outro. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo, a gente vai aprender só a furar. Tá bom? E... Aqui, ó. No outro, é fácil. A gente vai fazer assim. E também tem... Com uma linha mais fina, você colocar... É... Já direto. Sem precisar fazer assim. E depois assim. Tá bom? Depende aí da linha que você for usar. Porque a linha dá facilidade, né? Quanto mais fina, mais facilidade você tem de... Fazer o bojo. E já ir... É... Colocando ele no bojo, né? E com a agulha mais grossa, você tem que fazer assim primeiro. Pelo menos foi o que eu achei melhor, né? Então, os vídeos meus... Meus vídeos que eu vou fazer aí na sequência, meus amores, vai ser sobre verão e coisas natalinas. E se der um tempinho aí, um intervalo aí, eu vou fazer roupinha de criança. Mas a princípio agora, como é final de ano, eu vou focar em verão, coisas de verão. E... 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 Peças natalinas, tá bom? Desde já agradeço a vocês. E no próximo vídeo, vamos aprender... A fazer... Esse... Barradinho aqui, né? Gente, como é que é o mesmo nome? Me fugiu o nome agora da mente. Igual quando a gente faz pra fazer pão de prato. E... Depois, vamos aprender a fazer... Essa flor... Esse modelo aqui também, ó... Que é a flor Jess, né? Que eu mudei aqui em cima. Mas esse início aqui é da flor Jess. Esse daqui é o... O flor também. Pode ser flor rendada. E a gente pode brincar com a cor... Também, né? Aqui atrás. Se você achar bojos de cores diferentes... Essa parte aqui do bojo... Se vocês acharem verde, amarelo, azul, rosa, preto... Ou também pode pintar, né? Que aí dá o destaque melhor... Pro bojo, né? O desenho sai melhor. Né? Então é isso. Muito obrigada... Por vocês terem... Estar me assistindo aqui... E compartilham... Compartilham esse... Vídeo, gente. Que isso aqui ajuda muita gente. E o mesmo foi na Marra... Mas... Vocês podem compartilhar pra ajudar nossas colegas, nossos amigos. Quero agradecer as meninas lá do grupo do WhatsApp... Todos os meus grupos... Beijo, beijo em vocês... Todos os meus seguidores aqui... Meus inscritos... Beijo, um abraço... Deus abençoe a cada um de vocês, gente... Por estar comigo... Tá? Se inscreve... Quem tá assistindo e que não é inscrito... Se inscreve... Tá? Deixa o seu like, o seu comentário... Muito obrigado, meus amores... E até o próximo vídeo... Fique ligado... E... Ativa o sininho... Pra ter o próximo vídeo, tá? Olá, meus amores... Estamos aqui de volta... É... No vídeo anterior... Aprendemos... A furar um bojo... Né... Com agulha de crochê... Né... E aprendemos a furar com o número... 0,75 milímetro... Mas tem agulha mais fina ainda... 0,60 milímetro... 0,60 milímetro... E por aí vai... Hoje vamos... Fazer... Aprender a fazer... Com a linha... Com a agulha... 2,0 milímetro... E... Com a linha Charme... Com a linha mais grossa... Né... É... Que a gente vai fazer o bojo... Né... Vamos fazer o biquíni... Com a linha... Mais grossa... A Charme... Então... A linha aqui... A agulha... A linha vai ser a mesma... Só que a agulha é menor... Pra poder... Fazer... Esse... Barradinho aqui... Tá bom? Se... Você for fazer com a linha... Anne... É... A... Família Fecho... Ou outra... Linha... Você pode... Ah, é que a gente já vai usar... É... É... A número de dois... Pra fazer... Essa parte... E a 1,75... Pra aqui... Mas eu vou fazer... Também com vocês... Esse bojo aqui... Eu vou fazer com vocês... Então... Depois eu explico com a linha mais fina... Tá? Mas vamos focar aqui em fazer... A linha mais grossa... Tá? Então... Aqui é 2,5... E aqui... Número 2... Então... Vamos lá... Vou fazer... Essa espessura aqui... Ó... Vou fazer desse jeito... Tá bom? Ó... Não... Terminei ainda... Por isso que tá assim... Tá bom? É... Aqui... Ó... 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 A facilidade que eu vou falar pra vocês... A facilidade que a gente tem, ó... Você pode começar em qualquer canto... Sempre do lado direito... Ó... Coloca a agulha... Tá vendo a facilidade? Número 2,5... Ó... Essa aqui é 3,5... Ó... Até essa ainda... Tá vendo? Até essa... Se eu quiser fazer com essa daqui... Ó... Entra também... Então... Se você for fazer com a linha mais grossa ainda... A parte do bojo... Se você for fazer com a linha mais grossa ainda... Ainda dá... Tá? Vou fazer mais grossa aqui... Aí você vai aumentando o número de agulha... Também... Então aqui, ó... Vou fazer um nozinho, ó... Vou pegar aqui dentro... Vou pegar mais aqui pro ninho... Puxa... Vamos fazer, gente... É ponto baixo, ó... Daqui você já vem pra cá, ó... Ó... Ponto baixíssimo, né? E vai, ó... Tá vendo? Como é que faz? Ó... E vai facilmente, ó... Né? Coloca a agulha dentro do buraquinho... Puxa... E puxa novamente... E puxa novamente... Ó como é que vai ficando... Ó... Novamente... Ó... Tá vendo? Por isso que não pode ser bem muito longe, né? Muito perto... Se você quiser fazer uma correntinha aqui também, pode fazer... Ó... Introduziu a agulha... Puxa a linha... Puxa a linha de novo... E vai, ó... Ó... Muito fácil... E não deixa muito afogado... Ou apertado, não, tá? Vai fazendo... Nem tão apertado, nem tão folgado... Tá bom? E vai seguindo, ó... Fazendo por toda a carreira... Ó... Vai fazendo... Tá vendo? Chegou aqui, ó... Aí... Faz dois pontos baixos aqui dentro... Que é pra ficar, ó... O biquinho certinho aqui, ó... Aqui no próximo, você vem... Então, cada ponto, você faz... Dois pontos baixos... E vai fazendo por toda a carreira... Tá vendo? Ó como é que fica atrás, gente... Ó... Então, vai fazendo ponto baixo... Até... Chegar ao final... Tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês... Olha aí... Voltando aqui, ó... Pra finalizar... Vem aqui dentro do... Primeiro ponto baixo que fiz... Fecho... Ó... Passo... Um ponto baixo... Não faço um ponto baixo... Já vou vir... Faço um ponto baixo no outro... Um ponto baixíssimo... No outro ponto... Aí venho... Caio na frente... Um ponto... Atrás... E puxo... Tá vendo? Eu faço uma correntinha... Pra poder... Cortar a linha... E arrematar... Ó... Depois aqui a gente esconde... Mas deve ter a outra linha aqui... A gente... Puxa a outra linha... Dá um nozinho... Pra arrematar... E esconder nossa linha... Quando a gente for fazer a outra parte... A gente esconde essa linha aqui... Então olha como ficou... Depois, né... De a gente... Fazer... É... Fazer aqui nossa... Nosso bojo, né... Fazer a bordazinha... Depois que a gente... Aprendeu tudo... Como furar... Colocar... Né... Fazer a bordazinha... É... Pra colocar... Né... O bojo... Então o que acontece... Nesse... Vídeo também... Vamos... Aprender... Vamos fazer... Com a linha mais fina... Ok... E depois... Eu vou fazer com vocês... Tá... Vou fazer com vocês... O biquíni... Vou fazer esse... Né... Como... Colocar... Com a linha Charme... Tem esse outro modelo... Também... Que a gente vai aprender a fazer... Tá bom... E... Também... Vamos fazer esse... Que é o comum... Né... Vamos dizer assim... O bojo... Só com ponto alto... Né... Nosso biquíni... Só com ponto alto... Biquíni... Croft... O que você for fazer... Né... E esse daqui... É... A gente já faz... É... O mais fino... Tem como a gente fazer... Junto... Tá... É... Já vai... Depois que faz essa parte... A gente... A gente... Já vem... Finalizando... Já... Colocando... O bojo... Mas... Como... Essa videoaula... Hoje ainda... É... Como... Colocar... A linha... Você pode fazer de duas maneiras... Mesmo com linha fina ou linha grossa... E... Eu vou mostrar... Um pouco... Como é... Que é com a linha fina... Eu mudei de agulha... Então... Quer dizer... A gente fez... O número 2... Aqui a bordazinha... E... No meio... 2,5... Nesse daqui... Eu vou fazer... Como... Eu vou fazer... Com o número 2... Pode... Fazer... A bordazinha... Com o número 2... Tá... Tá... Mas... Pode... Pode fazer também... Com o número 75... Não tem problema... Então... A gente... É a mesma coisinha... Eu vou aqui fazer com vocês... Tá... É... É... É a mesma coisinha... Você pode pegar aqui... Da onde você... Achar melhor... Vou começar aqui... Faz a mesma coisa... Do outro... Que vai mudar aqui... A linha... E... O tamanho da agulha... Faz um nouzinho... Como essa linha é fina... Vamos fazer uma correntinha... Mas... Também... Uma dica aqui... Quem... Eu vou fazer com a linha grossa... Mas tem um ponto... Muito apertado... É só você fazer uma correntinha... De separação... Ó... Tem um ponto apertado... E... A linha grossa... Faz... Um ponto... Uma correntinha... De separação... Ou... Também... Com a linha mais fina... A agulha mais fina... Para não ficar apertado... E repuxado... E repuxado... Você também faz... Né... Com... Uma correntinha... Se você achar... Que vai ficar... Muito repuxado... Você volta... E faz... Com... Uma correntinha... Ok... Então... Esse daqui... É a mesma coisinha... Muda... Só algumas... Coisa... Faz... Por... Todo o trabalho... Todos os agulhos... Puxa... Faz... Uma correntinha... E... Assim... Vai gente... Ó... Fazendo... Por toda a peça... Tá bom? Olha como é que fica para isso... O primeiro que você fizer... Ele vai ficar meio... É... Fora de... Da reta... Mas... O segundo que você for fazer... Gente... Cada vez que você vai fazendo... Você vai aperfeiçoando... Entre... Um espaço e outro... E aqui também... Tá bom? E... De um lado... Vai tapar... Né? Não vai ver esse... Mas... Do outro... Vai... Então... Temos que fazer direitinho... Né? Porque essa parte aqui... Vai ficar... Exposta... Tá bom? Então... É... Vamos... Fazer... Por toda a carreira... Eu volto com vocês... Aí... Depois... Meus amores... De... Cheguei aqui... Até o finalzinho... Vocês... Desculpa aí... O barulhinho... No vídeo... É... Porque assim... Às vezes vai um barulhinho... Às vezes não vai... Meu celular não é muito bom... Mas... No momento... É o único que eu tenho... É... Com fé em Deus aí... Vou comprar um celular melhor... Né? Mais pra frente... Porque agora não tem como... E depois... Nosso projeto é comprar uma câmera... Né? Uma câmera profissional... Mas isso requer muito trabalho... Né? Então vamos trabalhar pra gente conseguir... Ó... Tá vendo? Com a linha mais fina... É... Bem... Também mais delicado... Ó... As pontinhas... Faz... Dois pontos baixos... Dentro do mesmo... Pontinho... E aqui ó... Vim aqui pro outro lado... Avesso... O acabamento... Vou amarrar essas duas... Pontas aqui... Que foi o início... E o fim... E aqui quando a gente vem com... Com a parte... Né? Do bojo em si... A gente... O bojo... No caso no crochê... A gente vai... Colar... Ou esconde essa linha aqui, tá? E depois corta... Então... É isso... É... Aprendemos... Nos... Nos vídeos... Anterior... No vídeo anterior a gente aprendeu... A furar o bojo... E... Fazer essa bordazinha... Com a linha mais grossa... Tipo a Charme... Né? Não... No primeiro vídeo a gente aprendeu só a furar... No segundo vídeo... Que tá sendo esse daqui... A gente aprendeu a colocar... Essa bordazinha... Com... A Charme... E com a linha mais fina... Tá gente? E com... As agulhas diferentes, né? Vai tá aí na descrição do vídeo... Então... Quero agradecer a vocês, né? Por tá assistindo... E... No próximo vídeo... Vamos... Eu vou fazer com vocês... Esse... Bojo... Que vai ser um croftzinho... Né? É... Já tá um pouco adiantado... Eu vou fazer um croft com... Com... A flor Jessy... Né? E... No próximo vídeo... Eu vou... Explicar já... É... Vou fazer... Essa parte... E... Já... Colocar... Já... Emendar... Né? Já colocar... Essa parte... Colocar o bojo... Tá? Então... Como eu não tenho outro... Meus... Bojo acabou... Eu vou desmanchar esse... E a gente vai fazer... Essa parte em crochê... E... Junto... Colocar... O bojo... Né? Primeiro nós aprendemos... Como fazer... Primeiro... Isso aqui... Então... Nós aprendemos... De duas formas... Né? Colocar... Primeiro... A bordazinha... E... Também... Fazer... Tudo junto... O bojo... De crochê... Né? Fazer... A parte em crochê... Junto... Com o bojo... Tá? Então... No próximo vídeo... Nós vamos... Fazer... Nos próximos... E... Fazendo... No outro... Já vou fazer o vídeo... Com... A linha mais grossa... É... Né? Colocar... Separada... Separ... Separ... Separadamente... Meu Deus... Embolou tudo aqui... E tem esse também... Esse modelo... Tá? Então... Eu já adiantei algumas coisas... E... A minha intenção é começar do zero mesmo... Que eu nunca fiz com vocês... Começar do zero... De como se coloca um bojo... E fica muito lindo... Gente... Fica muito legal... Tá bom? Espero que vocês tenham gostado... Muito obrigada... Compartilha gente... Que isso aqui ajuda muita gente... Ajuda demais... Né? Então... É isso... Até o próximo vídeo... E não vai demorar... Tô tentando aí... Fazer o mais rápido possível... Para vocês... Né? Os vídeos... E como eu falei... Eu vou intercalar... É... Vídeos de... Do verão... Coisas do verão... É... Natalina... E pra criança... Vamos ver o que que vai... Dar... Espero vocês aqui... Tchau... Muito obrigada...